Fala galera, sou o seu amigo Gabriel Tá falando, sou o seu amigo Gabriel E nós vamos jogar para Super Mario Road 2 e Osis Island No celular Esse é o meu jogo favorito da Nintendo Qualquer jogo do Yoshi eu gosto Ou se não é o meu favorito Bora Tá dando uma travadinha, vou fazer o que era Agora bola Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É, tá meio travadinha, dá pra jogar Tá bom Viu, ela tá dando uma coisa travada Pode aprender a perder o bebê, né galera Tá senhora, sim Aí sim eu pego o bebê, né Vamos recuperar o tempo, né Olha, é secreto, né galera É secreto Vamos lá Não sei se vocês vão curtir essa travada, mas acho que sim, né É, tô gravado por causa da gravação, tá galera Então, fala aqui Quero um Big Mac Não é não, não é Não, 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 não. O que é isso? Amiga 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 E meu deus aqui no jogo aqui é aqui 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 só tem um tempinho né galera, tem que ter 30 segundos aí depois vai pegar uns 40, acho que era não, não, é só 30 vezes quando você faz e eu virei um helicóptero corta um pouquinho e vamos vamos a gente vai descendo bora, bora galera o que eu faço é ir pelos ares e ir abaixando ir abaixando vai indo, vai indo, vai indo até achar nossa cabeça tá né 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 tá né 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 Nossa galera, aquele negocinho da flor é muito bom, só pra você ganhar vida galera. Quarenta e cinco bantos. Foi uma passeia rota galera. É uma bolsa. Nossa. Ah, não tá o fundo. Pega a beca. A beca é a beca. A beca é a beca. Pega a beca, a beca é a beca. Ah, só que a beca é a beca é a beca. A beca é cinco reais cada ano. Uma coisa que eu recomendo a vocês fazerem galera, é ir planando. Ó, vai voando galera, planando assim. Eita caramba, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, galera. Ó, galera, vem outra ali de cima. Olha aí. Ah, sim. Não, aqui ó, olha lá. Fiquei em cima desses cogumelos que é bom. É que tu só pula assim, ó. E aí sursa. E suave. Ela vai subir, irmão. Não pode colocar ela sobre aqui, por favor. Não pode colocar ela sobre aqui. Ela sobe. Cai! Jesus, tô gravando. Cai, cai, cai. Cai, cai. Cai, cai. Vou colocar isso aqui, uma coisa, sem o que desse cano? Nada, né? Não dá pra entrar, nem dá, pior que dá. É tudo escuro aqui dentro. Nada é demais, né? Não tem tudo, né? É, galera. Não, 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 não. Pula aqui, vem aqui. Pula aqui. Pula aqui, pula aqui. Vem aqui, pula aqui. Ai, não, 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 não. Tô com ele. É, tá rodando mais uma mão de boa, né? Agora é só esperar. Tá bom que esse grãozinho, ele cai. Não, não vem aqui, não vem. Fica aí, fica aí presinho. Eu saio, eu achei. Eu saio, eu achei. É, galera. Bora aí, no final dá pra fazer azul. Sai, sai aqui. Você também. Não, peraí. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Quero sair. Não vai pra planta, bebê Mario. Eu já te falei um bilhão de vezes. Agora, estamos no amarelo. Que é pra enfrentar o boss, né? Galera, eu acho que sabe o que é aqui? É o Yoshi pintado de outras cores. O Yoshi sim pinta, né? Aí tudo é a imaginação dele. Galera, essa teoria nem faz sentido. Vai ver ele saltando contra o anão dele, que é óbvio, né? Vai ver ele saltando contra o anão dele. Eu sei se ele gosta dos mais nega, né? E eu só vou gastar esse ovo aqui, né? Que não vai servir pra nada Vamos, galera Olha isso, ó Trabalhou, rapaz Cuidado com essa burrinha Olha, vai cair Essa daqui Que medo Agora que eu lembrei Vamos precisar do ovo sim Foi burro em gastar Ai Ai Acho que não é segundo Ai, ai Meu Deus Vamos ter que voltar, né? Vamos ver Oh, meu Deus É impossível voltar, velho Ah, não é impossível não, né? Pelo menos Ah, vamos pegar todos, né? Porque é preciso todos Porque que a gente erra Também a gente tem A gente tem outros E a de Yoshi é amarelo Certo, tio? Aqui, aqui Bora, 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 bora Ai, galera Ai, galera Olha isso Olha isso Olha isso, galera Mano Meu Deus Meu Deus Agora a gente pega o checkpoint Pega o checkpoint Isso A gente vem aqui A gente vem aqui Ai, gente Vem, corre, corre Come, nuke Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Entra a lava Entra a lava, ó Cadê? Aqui, ó Entra só lava Mas que me engana, bichinho Ovo que... Foi no frame que o ovo quebrou O que o monstro apareceu Só olhando No frame exato Calma Pegar uns ovinhos, né Verdes Não sei o ovo Amarelo, né O ovo verde Que precisa dos ovos verdes Mas não é Como é? Pega aqui Pim, pim, pim Pumba, pumba Será que... Será que... Ai, vê que é uma manga Seu Deus desce Desce Nossa, que aflição, mano Minha técnica é essa, mano Minha técnica funcionou de novo, né? Tá especifica, né? Olha a bichinha Eu venho daqui a quantos minutos? 18 Pera aí, pera aí Posso comer a mesma quantidade de ovos Ah, posso perder o bebê agora? Uh, não pedi É, tem Tem que ter aqui Pega os ovinhos Agora misturou os ovos Agora são verde e amarelo Pega os ovos Pega os ovos Ainda bem, minha técnica funcionou. Agora eu vou terminar esse vídeo por aqui, tchau e falou.